Oi meus pipocos, hoje é a dica do canal de Adriano, o cara que tem crânico, conseguiu traduzir né? Ele é um lava roupa de coco em 13 minutos e tiro encardido, conseguiu traduzir? Então vamos lá, parou e avante. Você vai precisar de 5 colheres de bicarbonato de sódio, vai precisar de 100 gramas de sabão. O sabão ele usou de coco, só que eu peguei, comprei o de coco, só que a cor é azul. Mas ele disse que não tem preconceito em relação a isso, você pode fazer, tá certo? E 2 litros de detergente, o detergente foi do mesmo jeito, eu fui comprar de coco, aí tinha um neutro também. Eu disse, vai também, porque ele disse que também não tem esse preconceito, tá certo? Ele é um cabo mais corriginal. E vai precisar de 3 litros de água, ó, 3 litros de água. Aqui tem 2 que é temperatura ambiente e tem 1 no fogo que a gente vamos desenrolar agora ele. Aí, aqui, ó, já fervi a água e vai acrescentar os 100 gramas de sabão em pó. Isso aqui é meu ajudante Murilo, né, que você já sabe que ele é o meu ajudante. Ó, aí você vai desmanchar até o filho da mãe ficar bem desunido, entendeu? Aí, no caso, ó, vai ficar mexendo até desmanchar o filho da mãe, né? Porque você sabe que a Adriana é de uma delicadeza que eu nunca vi. Como eu não sou delicada, eu pedi pro meu filho que ele é mais sentimental do que eu. Aí vai ficar mexendo. Esse, esse, vou até mostrar aqui o sabão que eu comprei. Ó, na minha mente, isso aqui é sabão de coco. Ó, até aqui, ó, de coco. Só que dentro o filho da mãe é azul, ó. Aí eu comprei pensando que eu ia seguir bem direitinho a tradição de Adriana. Só que o cheiro do filho da mãe é de coco, mas a cor dele não é branco. Então, você tem que dar menos. Ó, aí no caso agora ele vai acrescentar 3 colheres de bicarbonato de sódio. Devagarzinho, sem violência, entendeu? Porque, no caso, ele vai depois no... O restante é pra usar no final. Pode usar violência. Pode colocar mais duas. Sem delicadeza, que delicadeza é só Adriano. Você é o meu filho, você tem que ser ogro. Pronto. Agora parou. Aí agora você vai e mexe. Ó, aí no caso ele vai mexer até... Ó, aí no caso assim, né, o Murilo vai mexer até desmanchar todo o bicarbonato de sódio de embaixo. Que não tiver mais aquela terrinha, tá certo? Ó, aí nessa vasilha aqui tem uns 2 litros de água em temperatura ambiente. E aqui, o Murilo tá mexendo. Aí vai colocar essa mistura aqui dentro. Conseguiu traduzir? E aí Adriano falou que você pode fazer 7 litros. Mas você, pra ficar mais grosso, você faz 5, entendeu? Aí eu vou fazer e vou ver se o filho da mãe realmente pronta. Pronto. Aí colocou aqui o filho da mãe e tá mexendo. Aí agora o Murilo vai acrescentar os detergentes. Vai colocar 2 e mexer. Conseguiu traduzir? Porque, tipo assim, Adriano disse que você coloca 2, mexe. Aí depois coloca mais 2 de novo e sempre usando a violência. Embora que a Adriana não sabe muito bem o que é isso, violência, entendeu? Que é de uma delicadeza que só morreu o Murilo prear. Pronto. Aí agora ele tá botando o neutro. E continua mexendo, tá certo? Aí, tipo assim... Ele disse que quando enfriar, ele vai ficar mais grosso. Aí por isso que se você quiser acrescentar mais água, você acrescenta. Mas ele disse que não tem a necessidade. Eu vou fazer o teste do DNA, né? Eu vou deixar esfriar. E quando for amanhã de manhã, eu vejo pra ver quem é o pai, tá certo? Pronto. Aí ele continua mexendo. Aí ele vai acrescentar os dois tantos que faltam, né? Os dois detergentes. E mexer. Pronto. E por último, vai acrescentar 2 colheres de bicarbonato e sódio pra dar o ponto. Para o alto e avante. Bora, Murilo? Deixa de delicadeza. Que você é meu filho. Você é o ogro. Ó, olha assim. Ó a textura que o filho da mãe tá, entendeu? Aí a Adriana disse que depois quando você acrescenta mais duas colheres de bicarbonato e sódio, o filho da mãe fica ignorante. Agora isso aqui tá de um cheiro de dar inveja. Fica inveja, né? É só fazer que você saiba que a dica da Adriana é o que um pouco do trovão. Ó, aí agora eu vou acrescentar as duas colheres de bicarbonato que ficou faltando. E Murilo vai mexer, mas só depois que eu acrescentar o outro. Ó. Pra dar o ponto. Pode usar a violência, Murilo. Ó o resultado do sabão de Adriana. Ó só como o filho da mãe ficou grosso. Vocês estão vendo, ó? Vou só fazer o teste do DNA pra ver se... Se expõe. Ó, vamos ver a textura aqui, ó. Porque tava fazendo uma zoada bem grandona ali, ó. Tá vendo? Aí a gente já encheu a garrafa. Vou colocar aqui um pouco. E vou botar água. Pra gente ver se o filho da mãe é mais que o original. Porque sabe que a dica da Adriana, né? Ó, tá vendo? Aí, ou seja, vocês fazem. Vai lá conhecer o canal de Adriana. E saiba que ele é o cara, tá certo? Então, agora eu vou brincar de lavar roupa e ser feliz para sempre. Cheiro.